Bailaralala Bailaralala Baia-laralala Bailaralala Bailaralala Baia-bumba, baia-bumba, baia Baia-bumba, baia E eu do meu bem no velha palacia E eu do meu bem no velha palacia O balanceiro é uma dança, eu venho ao Ceará, só eu quero aprender, a bala é balançar, o passarinho outro ali, o outro a outro cá, não se incomode, deixa o bumbum voar. E eu, com meu bem, no baile a balancear, e eu, com meu bem, no baile a balancear, menina, moça e bonita, que tá aprendendo a dançar, se quer também aprender, com o corpo balancear, não olhe no pé dos outros, perca atenção no seu par, não se incomode com o bumbum, e deixa o bumbum voar. O bumbum voar, faz a bomba maga, e eu, com meu bem, no baile a balancear, e eu, com meu bem, no baile a balancear, o balanceiro é uma dança, e vem o do Ceará, só quem quiser aprender, o baile a balancear, e eu, com meu bem, no baile a balancear, e eu, com meu bem, no baile a balancear, e eu, com meu bem, no baile a balancear, e eu, com meu bem, no baile a balancear, e eu, com meu bem, no baile a balancear, e eu, com meu bem, no baile a balancear, e eu, hein?